Vocês vão rir com a Luísa jogando stop Vai, A, B, C, D E, F, G Stop! Eu também dei stop, mas eu fiz uma palavra em inglês, vale? Nome? Gabriel Geraldo, 10 Eu te odeio, filho da puta! 5, 5, 5, 2 20, 30 Filha da puta, como é que você tem? Merda! Não, não, tá Vai, o... A, B, B Stop! Nome? Bianca Brunenal Braga Ai, meu cu Bruta Banana Cor de bosta 10, 20, 30 30, 45 Chupa, puta que te pariu Lindo, lindo Foi grave ou dó maior? Jota! Ah, não, não! Cidade Juazeiro Não tem Juazeiro Bahia, um beijo Bruta Não tem Jaca Nossa, não precisa E aí, Juazeiro? Que te pariu? Pua! Pua!